Agradecer, me sinto fraco pra me defender E com meu coração carrego vazio Toda mãe, eu me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, o meu sol quer meu coração Estou abraçado, parecido só E meia dança, passamos de pó Não era e meia nada, mas eu sei que só É feliz de me morrer Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Oh Jesus, vem com teu fogo, vai Meus pais que sabem reforçar a tua presença E só Jesus, o mundo pode ser parte de ti Então vem com teu fogo, entre a tua casa Que eu não sentir a tua presença Abre a tua boca e diga, Jesus Que eu não vai vir daquilo que nunca vem de ti Que eu não existo daquilo que está impedindo Que eu te adorar de verdade Oh pai, tenho sede Tenho o fome, o fome da tua presença Que eu senti, eu tô de verdade neste lugar Oh Jesus, vem com teu fogo, você sente a cor dele Oh Jesus, vem com teu fogo, você sente a cor dele Mas todo o meu prazer te concentra em ti Eu não queria E só em ti encontro o que eu preciso ser Você é contigo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu louco Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que eu te mereço, mas eu sei que bem Se eu te chamar, eu sei que bem Porque eu me amas Em tudo que é que eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em que eu amo Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que bem E se eu te chamar, eu sei que bem Porque eu te chamar, eu sei que bem E se eu te chamar, eu sei que bem E se eu te chamar, eu sei que bem Levanta suas mãos e declara o seu amor a ele nesse momento Aleluia Eu te chamar, eu sei que bem Eu te chamar, eu sei que bem Amém.